Fala aí! Zezo! A gente é doido, né, Zezo? Fazer uma festa dessa? É isso aí, mano! Bora! Vai! Joga! Joga a mão pra cima! Pê! Pê! E tchaca-tchaca-tchaca-tchaca! Bora, Santa! Santa! Bora, Fortunati! Bora, Póivinha! Baredão do Tomate! Lixei no Minasal! Vocês! E farra é pra quem pode Investiga as gatas porque é feia, eu não quero Farra é pra quem pode, pego porque quero Tô liso hoje Sandrinho! Ai, 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 ai E quando chegou na barata Fujiu das cenas, não cura as gatas Ai, 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 ai E chamou ela pra se divertir Bebê! Olha, curte com os playboys que só andam de carrão, vai Que tem dinheiro, é baredão Senira Não quer nenhum Olha, curte com os playboys que só andam de carrão Cadê o Perutó, hein? Cadê o Perutó? Perutó! Investiga as gatas porque é feia, eu não quero Farra é pra quem pode, pego porque quero Investiga as gatas porque é feia, eu não quero Fujiu das cenas, não curte com os playboys que só andam de carrão, vai Que tem dinheiro, é baredão Bruno das meninas Bruno das meninas Olha, tchau lá Olha, se preocupe, não tem mais três horas de show Que tem dinheiro, é baredão Senira Ou ou de senira Vai, pra cima Eu disse, porra Foi, porra Foi, porra Ele disse, porra Olha, porra Foi, porra Eu disse, porra Foi, porra Eu disse, porra Foi, porra O homem da Ranger Rover Esporte, oficina na moda, T-Fest Fora, fora César na safona Pra que, pra que, pra que, pra que, pra que Ai, ai Ai, ai